Olá, boa noite. Estamos de volta com informações sobre as eleições de 2018. Aqui comigo no estúdio, Paulo Lassalva. Paulo, que números você tem aí pra gente? Novos números da corrida presidencial, Renata. 96% das urnas apuradas já se definiu no segundo turno. Com certeza, está definido já. Entre Jair Bolsonaro, do PSL, com quase 48 milhões de votos, 46,70% dos votos válidos. E com 29 milhões de votos, aí Fernanda Haddad, do PT, totalizando 28,37% dos votos válidos. Na sequência, Ciro Gomes, do PDT, com quase 3 milhões de votos, 12,52% dos votos válidos. Geraldo Alckmin, do PSDB, com 4,83%, que corresponde aí a 5 milhões de votos, né? João Moedo, do Novo, quase mais de 2,6 milhões de votos, 2,58% dos votos válidos, Renata. Cabo Daciolo, do Patriota, 1,25% dos votos válidos. Recebeu aí mais de 1,2 milhão de votos, Cabo Daciolo. Henrique Meirelles, do MDB, quase 1,250,000 votos, 1,21% dos votos válidos. Marina Silva, da Rede, com 1 milhão de votos, chegando aí a 1% dos votos válidos. Álvaro Dias, do Podemos, com mais de 845 mil votos válidos, 0,83%. Mais alguns números? Ah, não, são os mesmos de antes. Então, o que a gente tem definido é o segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, Renata. Definido, então, aí para presidente. Bom, vamos agora, então, ao TSE. Quem está lá é o repórter João Pedro Neto. João Pedro, que números você traz para a gente? Oi, Renata, boa noite. Boa noite ao Paulo, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, como você falou, já está definido, então, vocês falaram, né? Já está definido, então, o segundo turno para a eleição presidencial desse ano entre o candidato Jair Bolsonaro e o candidato Fernando Haddad. Portanto, estão no segundo turno, já atingimos a marca de 96, deu uma pequena atualizada agora, 96,42% dos votos já apurados. Mais de 141 milhões de votos apurados, quase 142 milhões de votos apurados. Portanto, a situação nesse momento é Jair Bolsonaro com 46,62% dos votos válidos, seguido de Fernando Haddad, do PT, 28,50% dos votos válidos. Essa última atualização agora, que acabou de sair depois que vocês informaram aí esses dados. Também já tem definição em muitos estados, viu, Paulo, Renata? Tem vários, um cenário já bastante definido nos estados em relação aí às eleições para os governos estaduais. Tem definição já, por exemplo, no Tocantins, na Bahia, no Paraná, em Alagoas, Ceará, todos esses já têm governador eleito no primeiro turno. Então, vou dar uma passada aqui nessa lista. Tocantins, Bahia, Paraná, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, também Piauí. São alguns dos estados que já têm eleição definida no primeiro turno. Também já tem definição de que haverá segundo turno em muitos estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Amapá, também Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Rio de Janeiro. Todos esses já estão definindo o que vai acontecer no segundo turno. Vou dar uma navegada agora aqui no sistema do TSE para mostrar para vocês, portanto, essa situação atualizada. Minas Gerais, vamos lá, 98,73% dos votos apurados. Situação lá definida. Segundo turno entre Romeu Zema, do Partido Novo, com 42,94% dos votos válidos, e Antônio Anastasia, do PSDB, com 29,01% dos votos válidos. A gente está com 98, uma apuração total já de 98,73% dos votos apurados. São Paulo, a gente lembra, estava muito apertada a apuração. Já tem definição que vai ter segundo turno. O candidato João Doria, do PSDB, já está lá. Mas agora vamos ver a situação do segundo colocado. O segundo colocado, nesse momento, é o candidato Márcio França, do PSDB. Ele tem 21,48% dos votos válidos, contra 21,13% do candidato Paulo Skaff, do MDB. É uma diferença aí, Paulo e Renata, de menos de cerca de 70 mil votos nesse momento. Portanto, a situação é muito apertada na apuração lá em São Paulo. Já está definido que vai ter segundo turno. O candidato João Doria já está lá, mas ainda não dá para dizer quem ele vai enfrentar nesse segundo turno. Vamos agora navegar mais um pouquinho. Vamos aqui para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também é uma apuração bastante avançada, 96,25% dos votos apurados lá no Rio de Janeiro. São mais de 11 milhões, quase 12 milhões de votos apurados no Rio de Janeiro. Wilson Witzel, do partido PSC, 41,25%. Eduardo Paes, do Democratas, 19,52%. Portanto, vão se enfrentar esses dois candidatos no segundo turno lá no Rio de Janeiro. Vamos seguir aqui. Minas Gerais. Minas Gerais, já falei. Vamos lá. Vamos para o Espírito Santo. Espírito Santo, situação já definida. 96,97,63% dos votos válidos. O candidato Paulo Câmara, do PSB, ele está eleito. A informação que a gente tem aqui é que ele está eleito lá no Espírito Santo. Bahia também. Pernambuco também já tem situação definida lá em Pernambuco. Vamos lá falar de Pernambuco rapidinho. Perdão, deixa eu me corrigir aqui. Eu falei do Espírito Santo, quem está eleito é em Pernambuco, é o governador Paulo Câmara, do PSB. Na verdade, vou me corrigir total aqui. Eu não sei se dá para dizer ainda que ele está eleito, afinal de contas nós temos ainda 97,63% dos votos apurados. Ele está em uma margem muito próxima para ser eleito no primeiro turno. Ele está com 50,46% dos votos válidos. Mas ainda faltam aí 3%, menos de 3% dos votos para apurar. Portanto, ainda não dá para dizer que ele está eleito. Ele está muito perto aí de alcançar essa margem. Em segundo lugar, lá em Pernambuco, está o candidato Armando Monteiro, do PTB, com 36,09% dos votos válidos. Lá, portanto, em Pernambuco, a apuração 97,63%. Vou seguir ainda no Nordeste. Na Bahia, temos definição. Na Bahia, o candidato Rui Costa, do PT, está eleito em primeiro turno com 75,76% dos votos válidos. Já alcançamos aí 84% de apuração lá na Bahia, apuração dos votos. Em segundo lugar, lá na Bahia, ficou o candidato Zé Ronaldo, do Democratas, com 21,94%. Vamos seguir aqui em Alagoas, também definido. Eleição em primeiro turno, o candidato Renan Filho, do MDB, 77,57% dos votos válidos. No primeiro turno, está eleito Renan Filho. Já tem a marca de 94% dos votos apurados. Segundo colocado, ficou o candidato do PSL, Josan Leite, com 10,77% dos votos válidos. Piauí também, situação definida em primeiro turno, o candidato Wellington Dias, do PT, está reeleito lá no Piauí, com 55,27% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou o candidato Doutor Pessoa, do Solidariedade, com 20,72% dos votos válidos. Já alcança a marca de 95,33% de apuração lá no Piauí. Espírito Santo, que eu me atrapalhei aquela hora, tem definição. Espírito Santo tem eleição no primeiro turno. Renato Casagrande, do PSB, 55,49% dos votos. Já tem 100% das urnas apuradas, dos votos apurados lá no Espírito Santo. Então, definição em primeiro turno. Renato Casagrande, que será governador. Vamos seguir aqui. Goiás, como eu tinha falado, tem definição também em primeiro turno. Eleito Ronaldo Caiado, do Democratas, com 59%, 59,72% dos votos válidos. Já tem apuração na casa dos 99%, portanto, situação definida lá em Goiás. Vamos seguir aqui. Distrito Federal, como eu já tinha falado, também tem definição de que haverá segundo turno entre os candidatos ibanês do MDB e o candidato Rodrigo Hollenberg, do PSB. Vai haver segundo turno. Distrito Federal já com 100% das urnas apuradas. Vamos seguir. Paraná. No Paraná, 99%, 99,96%, quase 100% das urnas apuradas. Situação definida também no primeiro turno para o governo do Estado. Quem está eleito é o candidato Ratinho Júnior, do PSD. Uma votação de 59,99%, quase 60% no primeiro turno. Rio Grande do Sul, haverá segundo turno. Situação definida. Haverá segundo turno entre os candidatos Eduardo Leite, do PSDB. 35,89% dos votos contra José Ivo Sartori, do MDB, com 31,12% dos votos válidos. Situação lá também já definida. 99% de urnas apuradas. Quase 100% de urnas apuradas lá no Rio de Janeiro. Santa Catarina, também 100% de urnas apuradas. Haverá segundo turno entre os candidatos Gelson Merizio, do PSD, com 31% dos votos válidos, contra o candidato Comandante Moisés, do PSL, com 29,72% dos votos válidos. Vou seguir navegando aqui. Deixa eu ver na minha colinha. No Mato Grosso, Mato Grosso também tem definição. Primeiro turno, candidato Mauro Mendes, do Democratas, está eleito com 58,69% dos votos válidos. Já temos aí 99, quase 100% de apuração lá no estado do Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste. Portanto, definição em primeiro turno. No Mato Grosso do Sul, temos definição de segundo turno. 99% das urnas apuradas. O candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB, alcançou a marca de 44%, 44,61% dos votos válidos. Vai disputar o segundo turno contra o candidato Juiz Odilon, do PDT, 31,67% dos votos válidos. Vamos ver se tem atualização nacional, para atualizar aqui para vocês, em tempo real. Atualização aqui nas eleições presidenciais, chegamos a 97,06% dos votos apurados em todo o Brasil. Como vocês já tinham falado, está confirmado o segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, que nesse momento, com 97% de apuração, ele tem a marca de 46,55% dos votos válidos. Uma votação de mais de 48 milhões de eleitores em todo o Brasil. Em segundo colocado, quem vai disputar o segundo turno com o candidato Jair Bolsonaro é o candidato do PT, Fernando Haddad. Ele alcançou a marca de 28,58% dos votos válidos. Uma votação de 29, até esse momento, 29 milhões e 700 mil, cerca de 29 milhões e 700 mil votos recebidos pelo candidato do PT. Vou dar mais uns dados nacionais aqui, votos brancos, somaram cerca de 3 milhões no total, representam 2,66% da votação. Votos brancos, votos nulos, tem uma votação até agora de 6,976 mil votos brancos, 6,12% da votação total. Ainda restam apurar 4 milhões e 300 mil votos, ainda restam aí em todo o país para serem apurados. Vou retornar mais um pouquinho aqui. No Pará, o Pará estava apertada a situação, vamos ver, 97% da apuração, 97,35% de votos apurados. O candidato Helder Barbalho, do MDB, tem 47,83% dos votos válidos. Deve enfrentar no segundo turno, portanto, o candidato Márcio Miranda, do Democratas, com 30,18% dos votos válidos. Falta aí menos de 2% das urnas dos votos para serem apurados. Vamos ver uma outra situação. O Acre estava com a apuração ainda um pouco mais atrasada. A gente lembra que o Acre, por conta do fuso horário, encerra a votação mais tarde, com relação ao restante do Brasil. O Acre, nesse momento, tem 69% das urnas apuradas, quase 70%. Nesse momento, o candidato Gladysson Cameli, do PP, do PP do Acre, ele está com uma votação de cerca de 53% dos votos válidos. Se encerrasse agora essa apuração, ele estaria eleito no primeiro turno, mas ainda tem muita urna para apurar lá no Acre. O candidato segundo colocado é o Marcos Alexandre, do PT, tem 35,19% dos votos válidos. Em seguida, vem o Coronel Ulisses, do PSL, com 10,33% dos votos válidos. Seguido, Janaína Furtado, da Rede, com 0,73% e o Davi Hall, do Avante, com 0,28%. Vou dar uma checada aqui nos estados que estavam com a votação bastante apertada. O Pará, a gente falou agora, deve ter segundo turno, entre o candidato Helder Barbalho, o candidato Márcio Miranda. Vamos ver Pernambuco. Pernambuco estava com a situação muito apertada também. Pernambuco, faltando menos de 2% das urnas, 98,05% das urnas apuradas, dos votos apurados lá no estado de Pernambuco. Nesse momento, a situação é que o candidato Paulo Câmara, do PSB, tem 50,48% dos votos válidos. Ele está muito perto da margem para ser eleito ainda no primeiro turno. Em segundo colocado, o deputado Armando Monteiro, do PTB, com 36,08%. Portanto, a situação, nesse caso, pode ser definida no primeiro turno. Se não for definido no primeiro turno, quem deve estar no segundo turno são os candidatos Paulo Câmara e Armando Monteiro. Vou mostrar agora também a situação, vamos ver aqui a situação no Maranhão, que ainda estava com uma apuração um pouco mais atrasada. Vamos ver aqui a situação agora. Vou falar para vocês. 87,44% dos votos válidos. O candidato Flávio Dino, do PCdoB, tem 59,44%. Uma votação expressiva encaminhando para uma eleição no primeiro turno. Mas ainda não está definido. Em segundo lugar, está a candidata Rosiana Sarney, do MDB, com 29,40% dos votos válidos. Então, também uma situação análoga no Maranhão. O candidato Flávio Dino pode ser eleito, portanto, ainda no primeiro turno. Se a apuração encerrasse agora, ele seria eleito ainda no primeiro turno. Se houver o segundo turno, deverá ser, portanto, com a candidata do MDB, candidata Rosiana Sarney. Vamos dar uma olhada em São Paulo? Paulo, Renata, vamos dar uma olhada em São Paulo, que estava aquela situação muito apertada. Na verdade, ainda não houve uma nova atualização no estado de São Paulo. A situação, para a gente relembrar para o nosso telespectador, é uma disputa muito acirrada entre o segundo e o terceiro colocado. A diferença entre o segundo e o terceiro colocado é de cerca de 70 mil votos, de acordo com essa última divulgação. Portanto, vai haver segundo turno, isso já está definido, vai haver segundo turno no estado de São Paulo. Um dos candidatos será o ex-prefeito João Dória, do PSDB, mas ainda não dá para dizer quem ele vai enfrentar. Se vai ser o candidato Paulo Skaff ou se vai ser o candidato Márcio França, do PSB. Vamos ver aqui novamente o Maranhão, se já teve alguma novidade no Maranhão, acabei de falar. No Maranhão, a situação se aproxima de uma definição. Há uma definição, na verdade, já dá para dizer que há uma definição, na verdade, lá no Maranhão. O candidato Flávio Dino, do PCdoB, está eleito em primeiro turno, 59,44%, dos votos válidos lá no Maranhão, está eleito, está reeleito lá no Maranhão. O candidato Flávio Dino, do PCdoB, ainda segue a apuração lá, mas o que a gente apurou aqui, nossa equipe, é que sim, já está eleito. Ainda faltam cerca de 11% dos votos para serem apurados. Bom, Paulo, Renata, a situação é mais ou menos essa. Vou dar uma última conferida, antes de devolver para vocês, uma última conferida aqui no cenário nacional. Mudou mais um pouquinho, avançou mais um pouquinho, a apuração chega aí a 97,59% do total de votos, do contingente total de votos aqui no Brasil. 97,59% dos votos apurados. Já teremos segundo turno, como vocês falaram, já está definido o candidato Jair Bolsonaro nesse momento. Alcança a marca de 46,46% dos votos válidos. Vai enfrentar no segundo turno o candidato Fernando Haddad, do PT, com 28,69% dos votos válidos. Falta um pouco mais aí de 2% dos votos nacionais para serem apurados. Eu vou continuar conferindo tudo aqui, atualizando. Daqui a pouco eu chamo vocês aí para mais informações. Paulo, Renata. Está certo, João Pedro Neto. Obrigada pelas suas informações ao vivo e direto do TSE. A gente viu agora há pouco que a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, passou agora há pouco por ali. Ela está se dirigindo ao auditório ali do TSE, que daqui a pouquinho ela vai dar uma entrevista coletiva sobre esse primeiro turno das eleições de 2018. A NBR vai transmitir ao vivo para você. São 9h23 da noite. A gente traz para você números, dados atualizados sobre essas eleições de 2018. Esse verdadeiro raio-x que o João está fazendo lá no TSE, né, Renata? É verdade. Está dando todos os detalhes para a gente ali. A todo momento. Muito segundo turno, né, Paulo? Muitos estados. Muitos estados. E a eleição presidencial, a corrida presidencial entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Agora, a Polícia Federal divulgou um balanço da ação dela nesse primeiro turno das eleições de 2018. Esse balanço foi divulgado às 20 horas, 8 horas da noite. O efetivo da Polícia Federal empregado foi de 4 mil homens, né, nesse primeiro turno das eleições. E foram registrados 220 termos circunstanciados e instaurados 51 inquéritos. Renata, pela Polícia Federal. 389 pessoas foram conduzidas à PF pela prática de infrações à legislação eleitoral. E foram realizadas 160 apreensões, totalizando 480 mil reais em dinheiro e bens. Então, esse é o balanço da Polícia Federal, da atuação dela nesse primeiro turno das eleições. Balanço das 8 horas da noite, Renata. Tá certo. Paulo Laçalve, algum número atualizado nós temos aí? Então, o João passou ali, né, agora há pouco o dado mais atual da corrida presidencial. Vamos reforçar esses números. Vamos ver o que temos aí, Paulo. 97,40% das urnas apuradas, Renata. Jair Bolsonaro, do PSL, lidera com quase 48 milhões e meio de votos, 46,50% dos votos válidos. Fernanda Haddad, do PT, né, com 30 milhões, registrou aí 30 milhões de votos, recebeu 30 milhões de votos, que corresponde a 28,64%. Portanto, Jair Bolsonaro, Fernanda Haddad, segundo turno. 28 de outubro. Ciro Gomes, do PDT, em terceiro lugar, mais de 13 milhões de votos, 12,52% dos votos válidos. Geraldo Alckmin, do PSDB, conseguiu aí 5 milhões de votos, né, Paulo? Representando 4,81% dos votos válidos. Vamos ver os outros presidenciáveis, né, na corrida. Os outros candidatos. João Moedo, do Novo, mais de 2,6 milhões de votos válidos, 2,55%, Renata. Cabo Daciolo, do Patriota, atingiu aí 1,3 milhão de votos, né, conseguiu. Representando 1,26% dos votos válidos em todo o país. Henrique Meirelles, do MDB, mais de 1,2 milhão de votos, 1,21% dos votos válidos. Marina Silva, da Rede, 1 milhão de votos, atingindo 1% dos votos válidos em todo o país. Álvaro Dias, do Podemos, mais de 850 mil votos, 0,82% dos votos válidos no Brasil. Mais alguns dados. Guilherme Boulos, do PSOL, mais de 600 mil votos, 0,58% dos votos válidos no país, Renata. Vera Lúcia, PSTU, conseguiu 55 mil votos, representando 0,05% dos votos válidos. Lembrando que urnas apuradas até agora, quase 98%, né, Paulo? Em Mael, mais de 40 mil votos, quase 41 mil votos, 0,04% dos votos válidos, Renata. João Goulart Filho, do Partido Pátria Livre, né, o PPL, conseguiu aí 30 mil votos, representando 0,03% dos votos válidos em todo o país, Paulo. Mais alguns números da corrida presidencial. Como a gente viu, né? 97,40% das urnas apuradas, votos válidos 91,21%, Renata. Brancos, 2,66%. Nulos, 6,12%, aquela média de 10% que ocorre nas eleições. Vamos agora falar um pouquinho de Alagoas, que o João falou, é um dos estados que nós temos já governadores eleitos, Então, no Alagoas, Renan Filho vai para um segundo mandato, 98,11% das urnas apuradas. Renan Filho é do MDB, quase 1 milhão de votos, 77,39% dos votos válidos. Retomando de novo, na Bahia, Rui Costa, do PT, com 88% das urnas apuradas, ele recebeu quase 4,5 milhões de votos, 75,68% dos votos válidos, também um segundo mandato para Rui Costa. E no Tocantins, nós já falamos, retomamos só a informação, Olha lá, 100% das urnas apuradas. Mauro Carlese, do PHS, quase 405 mil votos, 57,39% dos votos válidos. E aqui no Distrito Federal, segundo turno, entre Ibanez, do MDB, com 41,97% dos votos válidos, e Rodrigo Rolenberg, atual governador do PSB, com 13,94% dos votos válidos, foi uma das primeiras unidades da federação a ter o resultado divulgado pelo TSE. Bom, por enquanto é isso, Renata. Daqui a pouco, coletiva no TSE, não é isso? É isso sim, Paulo. Daqui a pouco, a gente vai transmitir ao vivo essa coletiva de imprensa direto do TSE. A gente pode até ver, Paulo, imagens ali do auditório, né? Repórteres, equipes. Daqui a pouco, ali, a ministra Rosa Weber vai comandar essa coletiva de imprensa. Você acompanha tudo aqui com a gente pela TV NBR. Continue com a gente nas eleições de 2018. TV NBR, a TV do Governo Federal.